Muito bem, vamos para a cerimônia de premiação O trio da Academia Paulista de Esgrima Elora Pataro, Karina Lakerbay e Stephanie Grech O trio da Academia Paulista de Escrima O que é isso? Bem, vocês acompanham aí a premiação do Sabre Feminino. E agora em instantes vamos para a premiação do Florete Masculino. E agora em instantes vamos para o Florete Masculino. E agora em instantes vamos para o Florete Masculino. E agora em instantes vamos para o Florete Masculino. E agora em instantes vamos para o Florete Masculino. E agora em instantes vamos para o Florete Masculino. E agora em instantes vamos para o Florete Masculino. E agora em instantes vamos para o Florete Masculino. Florete Masculino. E agora em instantes vamos para o Florete Masculino. Florete Masculino. Vocês acompanham a cerimônia de premiação do Florete Masculino. Florete Masculino. E agora em instantes vamos para o Florete Masculino. 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 Para Fernandes Cavazin Bronze para João Souza Muito bem Nós vamos agradecer a presença de todos Todos vocês que acompanharam aqui conosco As finais de hoje Lembramos a todos Que amanhã Amanhã nós teremos a espada feminina O sabre masculino O florete masculino equipe E o sabre feminino equipe Amanhã disputa equipes então Do florete masculino e do sabre feminino E o individual da espada feminina e do sabre masculino A transmissão a partir das 15 horas da tarde Desta sexta-feira 23 de nove Agradecemos a presença de todos que acompanharam aqui conosco A transmissão deste brasileiro através do site oficial da Confederação Brasileira de Esgrima Ou através do Esgrima.tv Todos nós nos sentimos honrados da sua companhia Uma boa noite Um ótimo final de noite Uma ótima quinta-feira Eu já ia desejar um ótimo sábado Mas na verdade o brasileiro começa na quinta Vai até sexta, sábado e domingo Muitas emoções da Esgrima brasileira Passarão ainda pela tela do seu computador Obrigado a todos Uma ótima noite Um ótimo final de noite Um ótimo final de noite Tchau, tchau.